Sim, dá pra pregar botão de pressão sem usar alicate e sem usar balancinho. Você precisa sair disso aqui, ó. Isso mesmo, um parafuso sem ponta. Um parafuso sem ponta. E é isso que eu vou te ensinar no tutorial de hoje. Olá, eu sou a Lama Santana, esse é o canal Ela Costura. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a pregar um botão sem balancinho, sem alicate e sem nenhuma outra ferramenta. Se você não tiver essas ferramentas aí na sua casa, não tem problema, porque eu vou te ensinar de jeito simples e prático. Então, pra quem não sabe e não conhece a estrutura certinha do botão de pressão, eu vou trazer vocês aqui pra minha mesa, que eu quero mostrar os que eu comprei esses dias. O botão de pressão que eu comprei veio num saquinho assim, tá? Dividindo as peças que ele tem, que são três, em três pedacinhos diferentes do saco, né? Então eu tenho aqui algumas peças que vêm nessa parte de TM, que é a parte que chamam de macho. Essa aqui na parte F, que é onde chamam de fêmea, vem essas partes aqui, que é a parte fêmea do botão. E essa daqui, que é o meio, o centro, né? E aí, que é o pino. Vem aqui em cima o pezinho. E essa parte aqui vem mais do que as outras, porque o pino você usa um pra frente e um pra parte de trás, né? Um pra parte fêmea e um pra parte macho. Então as pecinhas estão aqui. Esse é o pino. Esse é o pino. Não sei se tá focando bem, mas ele vem assim. Tem a pontinha, tá vendo? Então a gente usa dois desses. E aqui a gente tem uma parte macho e fêmea. Tá? Tem duas partezinhas dessas. Então eu uso uma dessa de cada. E dois, dois pinos. E um pino, outro pino. E sabendo disso, agora nós vamos pra parte em que nós vamos usar o parafuso. Pra fazer a montagem desse botão, desse tipo de botão, uma pecinha de roupa. Eu vou usar um tecido pra exemplificar. E você pode pegar qualquer peça aí que você tiver usando essa técnica. É uma diquinha simples, é rápida. Talvez muita gente já saiba, mas se você não souber, eu acredito que vai quebrar um galho aí se você não tiver nenhuma das ferramentas, assim como eu ainda não tenho, tá? Então vamos lá. Então, aqui tô eu com o meu tecido. Já coloquei um lado aqui do botão de pressão. E eu tô com as outras duas pecinhas aqui da outra parte de encaixe, né? E aí você vai fazer o quê? Vai pegar essa parte do pino. Vai colocar aqui no seu tecido. Vamos supor que... Aqui, ó. Coloquei. A pontinha vai aparecer aqui. Do lado que você quer que fique pra fora, do lado certo da peça que você tá fazendo, vai ficar o tecido pra cá, né? Com a bolinha aqui toda vermelha virada pra cá. E o pino virado pro lado avesso, que é onde vai tá essa outra parte aqui que a gente vai encaixar. Então você pega esse outro encaixe aqui, ó. Coloca por cima do pino. Aperta um pouquinho. Ele vai dar uma leve encaixada. E aí a gente vai terminar de pregar ele com o parafuso, como eu falei. E ele fica assim, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas só que... A pontinha dele fica assim, ó. Saindo ainda. Reparem que nesse de cá que eu já coloquei, a ponta tá amassada pra dentro. E é isso que nós vamos fazer aqui com o parafuso. O parafuso tem a pontinha aqui chata. E aí eu vou colocar ele em cima dessa... Desse pino, né? Dessa pontinha aqui que ficou pra fora. E você pode bater aí com o martelo. Eu não tenho martelo aqui, gente. Procurei, não achei. E aí pra vocês verem que é uma coisa tão simples. Eu peguei uma pedra que eu tenho ali. Tinha ali no jardim. E eu vou bater com ela mesmo. É uma pedra pesada. Então eu vou fazer, às vezes, no martelo aqui. Então você posiciona aqui o parafuso direitinho em cima dessa pontinha. E é bom que seja numa superfície plana, assim, bem firme. Aqui é uma mesa de mármore que eu preferi fazer. Não faça nada de madeira, não. Ou então faça no chão, viu? Porque não fica tão firme, né? Não fica tão bom na hora que você bate. Se você preferir pra não arranhar botão, pode colocar alguma coisinha aqui embaixo, assim. Mas no meu aqui, primeiro que eu preguei, não fez nenhum arranhão nem nada, não. Foi simples. Então você vai bater e até a pontinha amassar. Pronto. Já bati. Já tá amassado aqui o pininho aqui dentro. Então meu botão tá preso. Vocês podem ver que eu puxo aqui e ele não sai. Porque aquela ponta, ela faz esse papel de prender, né? O outro pino no botão de pressão. E aí, já tá pronto pra uso. Se você estivesse colocando numa roupinha, você já podia usar aí que tava perfeito. Tá vendo? Eles já ficam presos e não abre, não. E aí, gostou? Se a dica desse vídeo foi hoje pra você, eu peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo, tá? Deixa nos comentários aí o que você achou. E se possível, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda a gente muito. Ajuda a crescer. Ajuda o canal aí a estar sendo divulgado pra mais pessoas que se interessam por corte e costura. Certo? Então é isso. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que também tem outras dicas do meu canal pra vocês. Se você se interessar, assiste aí. E tem muita coisa interessante pra você aprender. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.